Fala pessoal, tudo bem? Quer estudar para o concurso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar ações em realidade. E nesse vídeo de hoje, tá aqui. Tudo lindo. Olha lá. Polícia Civil do Distrito Federal, aprenda como responder as questões de raciocínio lógico da Polícia Civil. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo. E inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Legal? E agora, sem mais, 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 mais. Vamos a mais uma prova social de que o método MPP realmente transforma, né? Muda a vida das pessoas. Vamos lá. Olá, Renato e Marcão. Meu sonho é ser funcionária pública, ter estabilidade e tudo mais. Sempre tive muita dificuldade em matemática e RNM. Porém, depois de conhecer vocês, a luz está chegando. Antes, acertava 3 em 10. Hoje, acerto 7 em 10. IBGE, no último domingo, foi um exemplo. Vocês são, sem dúvida, os melhores professores do Brasil. Com o MPP, a gente não só aprende, mas passa a gostar de matemática. E, à medida que vamos evoluindo, através das aulas do MPP. Deus continue abençoando vocês. Vocês são assim, meu Deus. Demais, demais mesmo. Só agradecer Roselândia Clemente de Lima. Roselândia, muito obrigado pelo seu depoimento. E esse relato mostra, realmente, que estamos no caminho certo. Mais um aluno aí, tendo a vida, né? Transformada através do método MPP. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você dar o primeiro passo, que é acreditar. Você tem que acreditar que é possível. E sair, né? Dessa deprê. Ah, Marcão, já fiz vários concursos. Pô, não consigo aprender matemática. Não consigo aprender raciocínio lógico. Cara, a luz chegou. A luz chegou. Estamos juntos nessa. Juntos mesmo. Só que depende também de você. Você tem que acreditar que é possível. Ah, Marcão, pô, esse concurso de escrivão é o SESP. Pô, as provas são cabeludas. Pô, não sei nem por onde começar. Cara, estamos aqui pra te ajudar. Tira esse mantra da sua cabeça, cara, e vamos juntos. O passado não tem como a gente mudar. O que vale agora é daqui pra frente, cara. Energia boa, pensamento, né? Pensamento tem que ser positivo. E vamos lá. Agora é de verdade, ó. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, engole o choro e simbora. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. Cara, energia sempre. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando e simbora. Olha aí a nossa primeira questão do SESP. Questãozinha de lógica de argumentação. Tema certeiro na sua prova. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Aí todo mundo tá vendo aí as premissas. As premissas é o nomezinho das proposições. No argumento chamamos as proposições, as frases, de premissas. A partir dessas premissas, julgue o item acerca da lógica de argumentação. Aí tá aqui o item do SESP, pra gente analisar. Se a proposição lógica Pedro é músico, for a conclusão desse argumento, Então, as premissas, juntamente com a conclusão, constituem um argumento válido. Então, pessoal, antes de quebrarmos aqui a questão, vamos trocar uma ideia. Se ao analisarmos o argumento, se ao analisarmos o item, melhor dizendo, A resposta for sim, significa que o item no SESP tá certo. Agora, se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item tá errado. Então, pra você saber responder as questões do SESP, esse aqui é o princípio básico. É você entender uma coisa, que nem sempre o que o SESP tá falando tá certo. E isso embola a cabeça do aluno, ele se confunde muito. Então, desenvolvemos uma técnica muito simples, que qualquer aluno consegue aplicar. Você vai resolver a questão e você vai julgar o item. Se ao julgar o item, no julgamento, a resposta for sim, significa que o item tá certo. Se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item tá errado. Simples assim. Legal? Agora, vamos lá. Como é que a gente vai matar essa questão? Vamos aplicar aqui, pessoal, o método das premissas verdadeiras. Como é que funciona esse método? Vamos considerar que todas as premissas, todas as informações são verdadeiras. Se a verdade garantir a verdade, o argumento é classificado como válido. A classificação dele seria um argumento válido. Agora, se a verdade não garantir a verdade, ou seja, o resultado for falso ou duvidoso, o argumento não é válido. Simples assim. A verdade garantiu a verdade, o argumento é válido. A verdade não garantiu a verdade, ou seja, gerou um resultado falso ou duvidoso, o argumento não é válido. Então, vamos lá, pessoal, aplicando o método. Então, o primeiro passo. Vou considerar que todas as informações, todas as premissas são verdadeiras. Se a verdade garantir a verdade, o argumento é válido. Se a verdade não garantir a verdade, o argumento não é válido. Aí, qual é o bizu, pessoal, para a gente quebrar esse tipo de questão? Perdão. É, inicialmente, procurarmos, dentro do argumento, uma proposição simples ou uma proposição composta com erro. Geralmente, essa proposição simples, ou essa proposição composta com erro, elas ficam lá embaixo. Geralmente, elas são a última, é a última premissa do argumento. Então, olhando aqui esse argumento, deixa eu mudar aqui a cor, já fica muito claro para a gente qual é a premissa, deixa eu ver essa cor aqui, tá bom. Vamos lá. Qual é a premissa, a proposição simples? É a última, está aqui, ó. Carlos é um espião. E, a partir dela, nós vamos encontrar as outras. É o efeito dominó. A partir dessa proposição simples, dessa frase solta, vamos encontrar o quê? As outras. Então, vamos lá. Carlos é um espião. Isso é verdadeiro. Então, Carlos não é um espião. É falso. Só que no C, então, pessoal, para dar verdadeiro, não pode aparecer V com F. Em outras palavras, no C, então, quando falamos de argumento, não pode aparecer V com F. Em outras palavras, não pode aparecer a Vera Fischer. Aí é um macetezinho. Então, pessoal, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser falsa. Obrigatoriamente. Então, André é servidor da BIM é falso. Só que essa frase, ela aparece aqui também. E, de novo, nos deparamos com o C, então. No C, então, para dar verdade, não pode aparecer a Vera Fischer. Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Está feita a análise do argumento. Agora, qual é o próximo passo, pessoal, para a gente matar a questão? É olhar a conclusão. Se a verdade... Estou falando a mesma coisa toda hora, para isso entrar na sua cabeça. Se a verdade garantir a verdade, o argumento é válido. Agora, se a verdade não garantir a verdade, o argumento não é válido. Vamos olhar agora a conclusão? Está aqui. Se a proposição lógica, Pedro é músico, for a conclusão, então está aqui a conclusão. Vamos lá. Vamos verificar se Pedro realmente é músico. Olhando o argumento, Pedro não é músico, isso é falso. Então, Pedro é músico, é o contrário. Só pode ser o quê? Verdadeiro. Então, pessoal, a verdade garantiu a verdade? Sim. Então, o argumento é o quê, pessoal? Válido. Vamos analisar o item? Já sabemos que o argumento é o quê? Válido. Por que o argumento é válido? Porque a verdade garantiu a verdade. Agora, eu vou julgar o item. Se a proposição Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas, juntamente com a conclusão, constituem um argumento válido? Sim. Olha que lindo. Se a resposta for sim, não troque ideia com o SESP. O item está o quê, pessoal? Certo. Legal? Então, pessoal, a primeira questãozinha foi para a conta. Passamos para a próxima questão. Olha aí a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui com o amarelo novamente. E simbora. Julgue o item relativo à lógica proposicional de argumentação. A proposição se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica, é logicamente equivalente à sentença. Se Sônia é alta, então não pratica ginástica olímpica, vamos analisar. O primeiro passo é a gente saber a regrinha de equivalência. Existem duas regrinhas de equivalência, que chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é a mais usada. O que diz a regrinha? Mantém o C, então, na frase, nega tudo, inverte. Legal? Primeira regra de equivalência. Mantém o C, então, na frase, nega tudo, inverte. Então, está aqui. Mantém o C, então, na frase, aí depois você vai negar tudo, nega tudo e inverte. Beleza. Essa é a primeira regra. É a mais usada. É a chamada contrapositiva. Tem um nomezinho de batismo aí na parada. E a segunda regra de equivalência é a regra do Neymar. Negar a primeira ou mantém a segunda. Como na questão, no item, percebemos que ele manteve o C, então, na frase, então, ele já está sinalizando para a gente qual foi a regra que ele usou. Ele usou aqui a primeira regra de equivalência. Agora, temos que verificar se ele aplicou a regra corretamente. Para ser equivalente, já vou criar um mantra na sua cabeça, que isso acontece direto, o aluno erra. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Repetindo. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. E, analisando aqui as duas frases, as duas proposições, verificamos que ele só negou. Olha aqui. A primeira, ele fala que a Sônia é baixa. Não é isso? A Sônia é baixa. E aqui, ele fala que a Sônia é alta. Beleza. Ele negou. A segunda, ele fala que a Sônia pratica ginástica. E aqui, ele fala que a Sônia não pratica ginástica. Beleza. Ele negou. Só que ele esqueceu o quê, pessoal? De inverter. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, a proposição é logicamente equivalente à sentença? Não. Se a resposta for não, o item está o quê, pessoal? Errado. Por que não é equivalente? Porque ele só negou. Ele esqueceu o quê? De inverter. Legal? Simples assim. Mais uma questão para a conta. E aí, pessoal? Vocês estão gostando da aula? A aula está sendo produtiva para vocês? Cara, vamos arrebentar nesse concurso da Polícia Civil. Já tem outros aulões. No final da aula, colocamos sempre um aulão em algum lugar aqui na tela para vocês. E deixa eu ver se eu estou cortando. Caramba, nem vi aqui se eu estou cortando a questão. Aqui na primeira, eu cortei, mas não deu para atrapalhar o desenvolvimento da questão. Deixa eu olhar a segunda. A segunda também não. Mas deixa eu sair daqui para não ter problema. Às vezes, eu estou falando e estou cortando aqui a questão. Legal? Então, nessas duas, não atrapalhou ali, deu para o cara entender de boa. Vamos lá. Próxima questão. Engole o choro e se embora. Para cima. Acerca da lógica sentencial, julgue o item. Então, pessoal, na questão anterior, foi uma questão de equivalência lógica. Só que ali, a frase estava escrita. E, geralmente, é mais fácil quando a frase, quando a questão está escrita, não está representada simbolicamente. Por quê, pessoal? Tem questões que ele usa a representação. As letras do alfabeto, elas representam frases, elas representam as proposições. e cada operador lógico, ele tem uma representação, um símbolo, igual na matemática. Então, vamos lá. Repete, please. Olha o inglês aí do tio Marcão. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar aqui para você rapidamente os símbolos dos conectivos lógicos. Vamos lá. Repete aí na sua casa. E. Olha o chapéuzinho ao E. E. O. O. C, então. E C, e somente C. Deixa eu voltar aqui. Se não, você não vai visualizar. Olha aqui. Olha que mico. Eu tenho que aparecer aqui novamente. Então, vamos lá. Deixa eu aparecer aqui. Vamos lá. Deixa eu até colocar, acho que a tela é maior. Para você verificar como é. Fica melhor assim para a gente. Vamos lá. Preste atenção aí. E. O. O. C, e somente C, então. E C, e somente C. Repetindo. E. O. O. C, então. E o C, e somente C. Então, esses seriam os símbolos dos operadores lógicos. Agora, voltamos aqui para a questão. Vamos lá. De boa. Deixa eu sair agora. Vamos lá. Voltamos aqui para a questão. Olha o que ele está falando. Se P, Q, R e S forem proposições simples, então, as proposições serão equivalentes? Ou seja, elas possuem a mesma estrutura lógica? Aí eu vou verificar. Aqui é um julgamento. A gente vai verificar. Vamos lá. Está aqui a proposição. Vou colocar a tela aqui. P, ou R, seta, ficou meio mandraque aqui. Vou colocar aqui. P, ou R, seta, Q e S. É isso? Ou, I. Beleza. O que diz a primeira regra de equivalência lógica, pessoal? Que nós estudamos na questão anterior. Trocamos uma ideia na questão anterior. Pô, Marcão, mantém o C, então, na frase, que é a seta, nega tudo e inverte. Não é isso? Nega tudo e inverte. Sim ou não? Mantém o C, então, nega tudo e inverte. Então, vou aplicar aqui a regrinha. Nega tudo. Nega tudo. E inverte. Só que quando a gente nega o E, automaticamente ele vira o O. E vice-versa. Quando a gente nega o O, ele vira o E. É as leis de Morgan. Então, tem uma regrinha. Não basta só negar. Quando a gente nega o E, ele vira o O. E quando a gente nega o O, ele vira o E. Aí, pessoal, aplicando a regrinha, como é que ficaria aqui? Negação de Q e S. Ficaria negação de Q O ou negação de S. Beleza. Seta, né? Mantenha o C, então. Agora, vamos negar lá a primeira, porque a primeira vai lá para o final agora. Negação de P ou R. Lembrando, o O vira o E. Não é isso? Vai ficar negação de P e negação de R. Aí, pessoal, para a gente dar o fatality, eu vou comparar. Essa estrutura aqui é igual a essa? Sim. Então, realmente, elas são o quê, pessoal? Elas são logicamente, deixa eu colocar aqui, essas estruturas, elas são logicamente equivalentes. Legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou julgar o item. Deixa até eu voltar aqui. Cuidado. Resolve a questão, respira e vai julgar o item. Olha o que ele está falando. As proposições serão equivalentes? Sim. Se a resposta for sim, o item para o SESP. Está certo. Legal? Lindo demais? Passamos agora para a próxima questão. Questãozinha de tabela-verdade, de tautologia. Vamos lá. Se P e Q forem proposições simples, então, a proposição é uma tautologia? Vamos lá, pessoal. Quem é o cara que está aqui no meio? É o C e somente C. É a dupla seta. O que você entende por tautologia? Tautologia é quando a estrutura lógica é sempre verdadeira. E no C e somente C, o que diz a tabuada dele? Iguais da V diferentes da F. Então, para dar sempre verdadeiro, tem que ter o quê? A mesma estrutura. Tem que ter a mesma estrutura. Então, olha lá o que eu coloquei. Iguais. Isso é a tabuada do C e somente C. Beleza? O que diz a tabuada dele? Tu sei somente C. Iguais da V diferentes da F. Legal? Deixa eu ver se está cortando, não está cortando. Vamos lá. Só que aqui, pessoal, pegando até a questão anterior, esse símbolo aqui também é da negação. A negação pode ser representada através de dois símbolos. Negação do O. Lei de Morgan. Negação do O. Para negar o O, ele vira o quê? O erro. Não basta só negar. Não basta só negar. Tem que trocar o O pelo erro. Então, vamos lá. Vou desenvolver aqui a negação dessa proposição. Ficaríamos com negação de P. Negação de P. E... Aí, o que vai acontecer? Aluno tem que ser malandro. A negação da negação vira afirmação. É isso? A negação da negação vira afirmação. ser e somente ser. Aí, do outro lado, eu não fiz nada. Aí, você mantém. Legal? Aí, você mantém. Olhando essas duas estruturas lógicas, pessoal, olhando essas duas estruturas lógicas, pergunta aos senhores, olhando as duas estruturas lógicas. Elas são iguais ou elas são diferentes? Responde aí, para mim, por favor, para você tirar o 10. Nessa aulinha, elas são iguais ou elas são diferentes? Marcão, elas são iguais. Cara, então, o que acontecer de um lado vai acontecer do outro. Se a primeira for verdadeira, a segunda também vai ser verdadeira. Se a primeira parte for falsa, a segunda também é falsa. Por quê? É a mesma estrutura lógica. Então, os valores são iguais. Se os valores são iguais, pessoal, isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Não precisava você montar as tabelas verdades, ir para o braço. Então, pessoal, é tudo isso que nós ensinamos lá no nosso curso. São métodos de resolução que vão fazer você ganhar tempo na prova. É a malandragem. O aluno que não fez o curso com a gente, que não sabe o método, que não estudou, ele vai para o braço, ele vai montar as tabelas verdades. Aqui, até dava para o cara montar, porque temos ali duas proposições, P e Q. Agora, imagina se ele te dá uma estrutura com quatro proposições. Pô, tua tabela seria gigantesca. Então, pessoal, tem que ter essa malandragem. Beleza? Então, agora, pessoal, vamos analisar o item. Então, a proposição é sempre uma tautologia? Deixa eu ver se cortou. Não. É sempre uma tautologia? Sim. Se a resposta for sim, o item está certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. pessoal, foi a última questãozinha. Muito obrigado pela participação aí de todos, mas eu tenho um recadinho aqui para vocês. Legal? Na descrição do vídeo, pessoal, está o link da nossa assinatura anual. Você pediu, nós atendemos. É a nossa tria de MPP, a nossa assinatura anual. Nesse curso, a tria de MPP, o aluno terá acesso ao módulo completo de matemática. Preste atenção. ao módulo completo de raciocínio lógico, incluindo um módulo de SESP, um módulo só de SESP, pensando nessa galera que vai fazer esse concurso, porque realmente o SESP tem que ser uma coisa à parte. Temos um módulo de matemática financeira e mais nove bônus. É exatamente isso. Então, resumindo, se você tem dificuldades para interpretar as questões, se você já desistiu da matemática e do raciocínio lógico, ou até mesmo já deixou de fazer um concurso por causa desses assuntos, cara, a luz chegou. Está aí a solução para os seus problemas. A nossa assinatura anual, a tria de MPP, está aqui no link, é só você clicar e qualquer dúvida você entra em contato com a gente. Então, se você é aquele aluno que vai fazer vários concursos, vou citar o exemplo aqui do escrivão da Polícia Civil. Então, se além do concurso de escrivão, de escrivão, você vai fazer um outro concurso, é legal você assinar a tria de, a nossa assinatura anual. Agora, se você vai fazer só o concurso, pô, Marcão, quero, meu sonho é esse, cara, tracei esse objetivo, cara, eu quero ser Polícia Civil do Distrito Federal, só vou fazer esse concurso. Aí, eu te aconselho a comprar o módulo específico para esse curso, tá legal? E esse módulo está muito bacana, ele está com dois bônus, né? Claro, com foco no Sesco NB, a gente fez uma reformulação, né? Algumas aulas estamos regravando para o nível de qualidade sempre ficar lá em cima. E esse curso vai te levar para um outro patamar. Legal? Marcão, quanto custa a tria? De quanto custa esse curso? Cara, clica aqui, eu te garanto que o valor desse curso mensalmente é menos que uma pizza do final de semana que você come. Eu vivo falando isso porque é mais pura verdade. Dá uma olhadinha no valor que você não vai acreditar. É só você clicar que ali tem todas as informações. E caso você continue com dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp que também está aqui na descrição. Beleza? E, finalizando, a mensagem dessa semana. Cara, acho que eu vou continuar com essa mensagem eternamente. Porque mostra uma coisa, nada é de graça, nada cai do céu. Tudo é feito com muito trabalho. Chegamos aqui, pessoal, a esse nível de excelência. Como é que a gente sabe que a gente está realmente transformando a vida? Através de depoimentos. E é diário. Todo dia, toda semana, chega relatos de nossos alunos sendo aprovados, o cara gabaritando. Cara, isso é muito emocionante. Mas isso tudo, pessoal, aconteceu por causa de muito trabalho. Então, olha aí, olha essa mensagem. O sucesso não é um acidente. Muitos falam que foi sorte, a galera tem essa mania. Ah, não, o cara está assim por sorte. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Legal, pessoal? Uma boa noite aí a todos. Vamos juntos nessa. Espero de coração ter ajudado. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu!